Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje, 5 fundos imobiliários que estão baratos. São bons fundos, eu tenho alguns fundos aqui na minha carteira, para novembro. E eu sei que você aí gosta desse tema, mas a gente veio falar pra vocês quais são os fundos imobiliários de uma forma tranquila. Vamos mostrar aqui indicadores e vamos falar um pouquinho pra vocês. Antes de mais nada, meu amor, eu vou pedir o seu like. Porque você fortalece o meu canal, a gente fica aqui horas e horas fazendo um roteiro e como forma de agradecimento, eu queria pedir o seu like. Tá certo? Vai aí, a gente vai falar do vídeo, mas já coloca o seu like e vamos embora. E o primeiro fundo imobiliário que a gente trouxe hoje é o KNSC11, que é um fundo imobiliário aí do tipo CRIs, tá gente? Investe em ativos da renda fixa. Então a gente fala que é um fundo do tipo papel, tá certo? Vamos olhar aqui no site Investidor10, que é importante, pra você saber alguns indicadores. Você precisa estudar o fundo. Não vá na onda do colega, da colega que tem fundo imobiliário e nem só pelo fato do dividendo. Vamos dar uma olhadinha no histórico. Olha só o que a gente vê no gráfico. Hoje está sendo cotado uma cota a R$ 85,38. E se você acompanhar o gráfico, a gente vê o quê? Que na pandemia ele sofreu sim, apanhou assim como outros fundos imobiliários. E quando a gente vai vendo o histórico dos últimos cinco anos, ele tem uma boa queda, mas agora nós tivemos uma valorização desses fundos recentemente, porque nós tivemos o aumento da taxa Selic e junto nós tivemos o aumento também da taxa CDI. E como ele investe em CRIs, que são ativos da renda fixa, ele acabou tendo a cota valorizada. Agora aqui ele tem uma última queda, se aproximando nesses dias, mas a gente vê que sim, o fundo ainda está barato, tá gente? Descendo um pouquinho, a gente vai falar um pouco dos dividendos. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa tela. O que a gente vê aqui que é importante? Olha só, nos últimos 12 meses, quando a gente fala dividend yield, esse yield quer dizer quanto você recebeu de dividendos do fundo aluguéis isentos de imposto de renda. Olha só, a gente vê que nos últimos 12 meses ele pagou 13,36%, um bom dividend yield, mas lembre-se do que eu falei, meu amor. Não é só olhar para o dividendo, tá certo? Tem que ver se faz sentido o teu fundo. Continuando aqui, a gente vê que ele está com o PVP descontado, está em 0,97%. Volta para cá. Carol, o que isso quer dizer? Abaixo de 1, significa que a cota está barata perante o valor patrimonial que aquele fundo possui. Quando está em 1, significa que o preço da cota está justo perante o valor que o patrimônio tem ali, o fundo tem. Acima de 1 está barato, ele está descontado, está 0,97%. E a gente vê aqui uma liquidez diária de 4 milhões. Como assim? Por que é importante a gente ver? Esse fundo é negociado, ou seja, ele é vendável, ele tem liquidez na Bolsa de Valores? É importante que a gente saiba que tem uma boa liquidez diária de 4 milhões. Agora, vamos falar um pouquinho o que a gente quer saber. Carol, os dividendos, essa palavrinha que é boa, esses dividendos, eles são recorrentes? Mas nós trouxemos aqui para você, olha o que a gente vê aí na tela. Os dividendos dele, olha só, ele paga, tá gente, dividendos recorrentes, pagou aí nos últimos 12 meses, como eu falei, 13,36%. Mas a gente vê no gráfico que esses dividendos, eles são recorrentes, tá certo? O fundo sempre pagou aí aos cotistas dividendos. Claro, tem algumas baixas e algumas subidas, mas a gente vê aí no gráfico que paga sempre. Agora, olha só que legal o que a gente vê no Investidor 10. Vamos ver a valorização desse fundo perante outros índices. Será que ele performou bem? A gente tem o IFIX, que é o termômetro ali, é o nome que a gente usa do benchmark dos fundos imobiliários. Agora, a gente tem, por exemplo, o Ibovespa, que é das ações. Vamos dar uma olhadinha, olha só. Ele vem aí nesse gráfico, como a gente pode ver, e está abaixo dos outros índices. Tá bom, pessoal? Então, ele tem uma rentabilidade menor comparado aí no longo dos anos com os outros índices que nós consideramos. Olha que legal, dá pra gente ver isso nesse site. Vamos ao nosso segundo fundo imobiliário. Mas antes da gente falar o segundo fundo imobiliário, eu quero te convidar, meu amor, a vir na nossa comunidade. Eu e o André criamos uma comunidade, eu vivo de dividendos, pra que você aí ganhe dividendos, invista de uma forma segura e ganhe dinheiro, mas junto com a gente. A gente vai mostrar pra você as nossas compras, vendas em tempo real. Nessa comunidade você vai ter contato comigo e com o André e também com outras pessoas que estão ali, outros colegas, falando sobre notícias diárias. A gente também traz bônus pra vocês, você vai ganhar uma planilha de organização financeira, você vai ganhar uma planilha de rebalanceamento de carteira, você vai ter acesso a um ano gratuito no aplicativo Aqueloo pra declarar imposto de renda, que é algo que eu sei que vocês têm um pouco de dificuldade e nós estamos aqui pra ajudar. O link está aqui na descrição do vídeo, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá certo? E agora vamos ao nosso segundo fundo imobiliário, que é ele, o HGRE11, que é um fundo do tipo tijolo, tá certo? Pessoal, tem ali os imóveis propriamente ditos e investe em lajes corporativas. Agora vamos ao site Investidor 10 e olha só o que a gente vê, o gráfico de cotação. Olha só, ele sofreu também, a gente sabe que durante a pandemia as lajes, muitas pessoas trabalharam em home office, mas ele teve aqui já uma subida, tá gente? Olha lá, teve uma queda na cotação, mas a gente vê que agora ela vem subindo. Agora, comparado ao topo histórico da cotação que a gente vê aqui, ele está barato, é um fundo muito bom, as lajes são bem posicionadas aí em São Paulo, no eixo berrino e paulista e Faria Lima, que também faria Limers, todo mundo quer estar lá, diga-se de passagem, é um aluguel caro. Agora vamos falar um pouquinho de alguns dados, indicadores, fundamentalistas importantes desse fundo. O que a gente vê aqui entrando no site? Olha lá, nos últimos 12 meses, esse fundo pagou 8,12% de dividendos, está com PVP de 0,89, volta pra mim, você que não entende, meu amor, o que é P sobre VP, volte lá no primeiro fundo imobiliário que eu expliquei com tranquilidade pra que você entenda. PVP abaixo de 1, descontado, a cota aí em 0,89 e tem uma boa liquidez diária de 2,39 milhões. Agora, como será que performou esse fundo? Veio positivo perante os outros índices que nós temos? Dá pra ver aqui, olha só o que a gente vê. Em comparação com o índice, ele performou bem, tá aqui no gráfico, como a gente pode ver, tá certo? Agora, dividendos. Carol, ele paga bons dividendos? Lembrando, como eu sempre falo, meu amor, não invista só pelos dividendos, tá certo? Às vezes o fundo teve ali, né, pagou bem, pagou muito bem os dividendos, mas não durante os seus 5 anos. E também não é recomendação de compra, a gente traz aqui fatos pra que vocês avaliem, mas não é recomendação de compra. O que a gente vê, pessoal? Olha lá, ele paga dividendos recorrente, ele teve aqui um pico de dividendos, né, mas paga recorrente, isso é importante da gente ver, tá sempre remunerando aí nós, não sei se você é, nós cotistas desse fundo. Agora, algo importante pra se avaliar, preste muita atenção, esse fundo, ele é multimóvel? Ele é monoimóvel? Ele tem bastante inquilino? Não tem? Tem que olhar isso, porque um imóvel, a gente tem um pé atrás ali, às vezes o inquilino sai. Agora, será que ele tem mais imóveis? Será que eles estão bem localizados? Vamos dar uma olhadinha aqui, olha só o que a gente vê aqui. Como a gente vê, ele investe em 21 ativos, e olha só, a gente vê predominantemente São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Paraná. São boas capitais e os imóveis estão bem localizados. Agora sim, vamos falar um pouquinho, volta pra cá, do nosso terceiro fundo imobiliário. Mas antes, claro que a gente traz um presente, um bônus aqui pra vocês, preste atenção. Você aí quer investir nos melhores ativos que pagam bons dividendos. Carol, eu quero saber, eu quero dar uma olhada, eu gosto de dividendos. Seguinte, a Nord Research tá fazendo uma promoção pra você por R$10,00 no ano, você vai ter acesso a essa assinatura. Então está aqui, está aqui na descrição do vídeo, R$10,00 por ano, pra você ter acesso a esses ativos que pagam bons dividendos. Tá certo? Agora sim, vamos ao nosso terceiro fundo imobiliário, que é ele, o VILG 11. VILG 11, que é um fundo do tipo tijolo, e investe em galpões logísticos. Agora, como será que tá a cotação nos últimos 5 anos? Vamos dar uma olhadinha. O que a gente vê aqui? Olha lá, teve uma queda durante a pandemia, veio muito bem, já se recuperando um pouco. Os galpões voltaram, aí a gente tem que ter galpões pras empresas terem onde colocar o estoque. Deu uma caidinha ali, mas agora já volta retornando, já está subindo o valor, volta pra mim. Galpões logísticos, pessoal, é um fundo, se for um bom fundo, que tem ali, né, as empresas precisam. Muitas vezes pra colocar estoque, né, querem tá ali perto da empresa, a empresa quer que os galpões estejam perto. Então, pessoal, teve uma queda, apanhou na pandemia, mas agora já se recuperou. E como é que tá os indicadores do VILG 11? Olha lá o que a gente vê, pessoal. Nos últimos 12 meses, pagou o dividend yield de 7,79%, e está com o PVP descontado de 0,95, e a liquidez diária em 2,35 milhões. Volta pra cá. Carol, eu não sei o que é isso, me ajuda? Sim, você que às vezes caiu aqui nesse vídeo, né, de repente de balão, volte lá no primeiro fundo que eu explico certamente aí pra você. Agora, e os dividendos, Carol? Dividendo, ele paga bem aí durante os últimos anos? Será que só paga um ano? Vamos dar uma olhadinha, o que a gente vê aqui? Ele sempre também, a gente vê no gráfico, pagou aí dividendos recorrentes, teve uma queda, mas ó, se mantém estável, e é um fundo que paga aí dividendo constante. Agora, como eu falei antes, fundo do tipo tijolo. Tem inquilino? Está bem localizado esses imóveis? Como é que está a vacância? Está vago ou tem gente ocupando? Isso é importante saber. Olha só o que a gente vê aí do VILG 11, ele tem imóveis bem posicionados, tá, gente? Olha lá, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Pernambuco, Pará, Rio de Janeiro, Acre, Rio Grande do Sul. E aí, volta pra cá, diversificado, tem vários imóveis e imóveis que estão também bem localizados aí nas capitais. É um fundo que está considerado barato, a cota está considerada barata para o valor patrimonial que ele tem. E agora vamos ao nosso quarto fundo imobiliário, que é ele, o VISC11. VISC11, que também é um fundo imobiliário do tipo tijolo e investe no setor shoppings, pessoal. Mas, Carol, os shoppings não pagaram dividendos durante a pandemia. Naturalmente, eles tiveram uma queda. A gente viu ali, né, os shoppings fechados, as lojas, muitas lojas renegociando aluguéis. Mas, pessoal, o shopping, na minha visão, sempre será entretenimento para o brasileiro. Não é só lojas, tem cinema, tem praça de alimentação e eles já estão voltando, inclusive estão cheios. Eu tenho passado aí em datas comemorativas, já estão voltando. Agora, vamos dar uma olhada no Investidor 10, o que a gente vê da cota, tá, gente? A gente vê que a cota aí, ela veio estável durante os cinco anos, ela teve um pico muito bom e, blum, derruba durante a pandemia. Agora, ela já vem se recuperando, a gente vê que vai subindo, a cota se mantém estável e agora já subindo um pouco com o movimento dos shoppings. Essa é a cotação durante os últimos cinco anos. E aí, você vai me perguntar, mas e os indicadores, Carol? Eu quero saber, nós trouxemos aí pra você também. O que a gente vê, pessoal? Olha lá. O Dividend Yield nos últimos 12 meses foi de 7,52%. O PVP considerado ainda descontado em 0,96% e tem uma boa liquidez diária de 2,55 milhões. Agora, olha que coisa bacana que a gente vê aqui. Nós vimos embaixo, aqui no gráfico de cotações, se você tivesse investido R$1.000,00 e se você clicar em alterar, você consegue exatamente o valor, ver o valor que você teria recebido investindo aí nesse fundo imobiliário. Agora, vamos dar uma olhada, comparação desse fundo em relação ao índice IFIX. O que a gente vê aqui? Olha lá, ele performa bem, teve uma queda durante, como eu falei, 2020, ali, recuperando em 2021, mas performou bem, tá certo, gente? Então, volta pra mim, muitas pessoas gostam de fundo de shopping. Eu, Carol, particularmente, tenho fundo de shopping na carteira. Mas lembre-se, diversifique a carteira, não coloque tudo num fundo só, tá legal? E os dividendos? Vamos dar uma olhadinha, olha lá o que a gente vê. Sim, paga ali bons dividendos, mas teve uma queda na pandemia, uma queda brusca. E agora, já voltando ao normal, com os dividendos subindo, volta pra cá, se mantendo. Gente, Carol, vou vender meus fundos porque teve queda, Carol, vou vender tudo na pandemia. Não faça isso, tá certo? É nesse momento de queda que muitas pessoas estão olhando as oportunidades. Não faça o movimento inverso, né? Comprar na alta e vender na baixa. Vamos dar uma olhadinha a localização desses imóveis e a diversificação. O que a gente vê? Olha lá, tem bons shoppings, gente. São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Pará, enfim, capitais aqui, Bahia, Ceará, Santa Catarina. Então, a gente vê que o fundo tem imóveis aí que estão com uma boa localização geográfica. Agora, antes da gente falar o nosso último fundo, você, meu amor, que está aqui, se inscreve no canal. Se inscreve pra você receber outros vídeos. Tá aqui, ativa o sininho. Se inscreve, você que chegou aí também, já aproveita, vê esse vídeo, mas vê os outros também e se inscreve aí no canal. E agora sim, nós vamos para o nosso último fundo, que é ele, o VRTA11, que é um fundo do tipo papel. Atenção aqui, ele investe em dívidas imobiliárias, investe em CRIs e outros ativos aí da renda fixa. Não investe em tijolo propriamente dito. Agora, vamos dar uma olhada, como a gente fez nos outros, a cotação nos últimos 5 anos do VRTA11. O que a gente vê, pessoal? Olha lá. Ele teve ali um pico, sobe bem nos anos passados. Depois, ele tem uma queda durante a pandemia, quando a gente viu também a taxa de juros caindo, não favorecendo o índice CDI e a Selic. E agora, já voltando ao normal e se mantendo constante. Volta pra cá. Carol, eu vou ter só fundo do tipo papel, porque agora a gente estava em um aumento da Selic, do CDI. Não negativo, tá certo? Você vai continuar diversificando a sua carteira. E o que a gente vê aqui? Vamos dar uma olhadinha nos indicadores do VRTA11. Olha lá, a gente vê que ele pagou dividend yield nos últimos 12 meses, de 12,99%, e está com PVP em 1, tá certo? Está quase ali num valor que você vai olhar com cuidado pra não comprar, né? Acima de 1, muito acima de 1, a gente não fala que está barato. Agora está em 1, e a liquidez diária está em 2,23 milhões. Segundo os analistas e notícias, fatos que a gente estuda pra vocês, o fundo ainda está compensatório de comprar. Voltando, e a comparação da rentabilidade desse fundo perante o índice infixo? Dá uma olhadinha, o que a gente vê? Olha lá, ele performa ainda melhor, performa muito bem, vem ali numa subida, mas continua performando mais, tendo uma rentabilidade maior que o índice infixo. E, claro que a gente quer saber os dividendos. Nós queremos saber a parte do lucro que entra no nosso bolso. E lembrando, fundos imobiliários, os aluguéis, são isentos de imposto de renda. E olha só o que a gente vê ali, o gráfico. Ele paga dividendos constantes, sim. A gente vê, né, ele pagou um belíssimo dividendo aí nos últimos 12 meses, subiu o pagamento de dividendos e é recorrente. E volta pra cá, os cotistas gostam muito disso, né, dividendos. Agora eu quero saber de você aí, meu amor. Você, comenta aqui embaixo, compartilha comigo. Investe em algum desses fundos imobiliários? Você já tem na sua carteira? Comenta aqui embaixo comigo que eu quero saber, tá bom? Por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Um beijo de luz. Vou ao Brasil e até o próximo vídeo.